Oi, alô! Eu sou a Rosa e nesse vídeo eu trago vocês para o Europa Park, um dos maiores e melhores parques de diversão de toda a Europa. Pois é, gente, é um lugar incrível. Eu já fiz vários vídeos aqui nesse lugar, mas dessa vez não tinha como não filmar. O lugar é realmente incrível. É como se você se sentisse em um livro de historinha. Na montanha-russa, quem filmou para vocês foi o Fábio, porque uma montanha-russa desse tamanho, não vou mentir, tenho medo sim! Crianças a partir de 4 anos pagam 47 euros pela entrada e adultos 55 euros. Eu achei um pouquinho caro sim, não vou mentir. Mas quando a gente chega lá dentro, vale a pena cada centavo pago. O parque abre às 9 horas da manhã e fecha às 18 horas e é localizado em Rust. A gente sempre dorme lá na casa do tio do Fábio, que fica uma hora e meia de distância mais ou menos. E saímos bem cedinho, porque queremos sempre chegar pontualmente para poder aproveitar cada minuto do nosso dia lá. Nós andamos em vários, em vários brinquedos. A Emília, por ser muito pequena, não podia usar todos os brinquedos. A Sofia também. Mas a maioria dos brinquedos, eu posso arriscar dizer que é a partir de 120, 120 centímetros de comprimento. O que foi a sorte da Sofia, que pôde realmente desfrutar de vários brinquedos. O que até vale a pena, já que ela paga um preço tão alto, eu acho. A Emília ficou de fora de bastante brinquedos, já que era muito pequenininha. Mas, por sorte, tem vários barquinhos, carrinhos, coisas de crianças pequenas. Algumas montanhas russas são altas demais e eu não me arrisquei aí não, gente. Não pude gravar para vocês tudo, porque eu realmente queria muito aproveitar o meu dia, como eu disse. Ficamos das 9 horas da manhã até as 18 e meia. Fomos embora quando realmente todos os brinquedos acabaram, desligaram. Então, uma coisa que eu quase esqueci de falar para vocês e que foi bem legal para nós, é que por causa da atual situação que estamos vivendo, tem várias regras. E uma das coisas legais é que o parque não abre para todo mundo. Abre para o mínimo de pessoas possível. Ou seja, você tem que comprar o ticket praticamente semanas antes, porque senão sem chance de comprar no mesmo dia. Como eram muito menos pessoas e estávamos em tempo de férias, não precisamos ficar uma hora na fila esperando. Muitos brinquedos você fica de 30 minutos a uma hora e meia até poder brincar neles. E no nosso caso, como estamos nas situações atuais que estamos vivendo agora, a gente precisava esperar tipo 5 minutos às vezes. Alguns brinquedos que você precisava esperar uma hora, nós esperávamos 15 minutos. Então, realmente foi uma delícia. Um ponto que eu achei muito legal é que tinha banheiro em todo lugar. Para qualquer lugar que você virasse, você encontrava um banheiro. Foi um ponto super positivo para mim. Tem vários lugares para você comer. Tem atração para criança pequena, para gente mais velha, para adulto. É gostoso demais. Nós, adultos, acabamos virando crianças de novo por pelo menos um dia. Eu tenho muito desejo de, no futuro, passar pelo menos um final de semana lá, dormir em um hotel. Mas eu quero esperar que tudo volte ao normal, para poder aproveitar muito mais com a minha família. O meu sonho é passar um final de semana lá, gente. Mas esse dia vai chegar, eu tenho certeza. Assim, em vários brinquedos, a mãe ou o pai, um adulto, na verdade, tinha que ir junto com a criança, para a criança não correr nenhum perigo, de descer nos trilhos, chorar, levantar no brinquedo. Então, por isso, muitas vezes, eu e o Fábio amamos juntos. No parque também tem muitas princesas, bonecos, mágicos, muitos personagens andando, passeando, dando, às vezes, presentinhos para as crianças ou apenas para tirar foto, mas é muito mágico. As crianças amam e eu não vou mentir, porque eu também fiquei super encantada e apaixonada. Tchau, tchau. 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 Nessa hora, era absolutamente um espetáculo, gente. A música estava tocando e a água se movimentava de acordo com a música. Eu fiquei vários minutos assistindo. Muito linda. Vocês vão reparar que as meninas têm roupas diferentes. Na verdade, foi no mesmo dia. Lá no parque também tem vários brinquedos, atrações com água para que as crianças se molhem. E claro que eu não mostrei, porque haviam muitos bebês, crianças tomando banho de pequenininho, de calcinha, aproveitando bastante. Esse tipo de coisa, vocês sabem que eu não gosto de postar na internet, nem devo, na verdade. E por isso que eu não mostrei. E elas trocaram de roupa, porque se molharam bastante, aproveitaram bastante o dia. E no final do dia, a gente aproveitou cada grau desse calor. Porque sim, no dia tinha que chover, cair tempestade, mas por sorte do destino, por Deus, eu não sei. Fez muito, muito calor. Foi muito bom. E aí Tchau, tchau. E aí, já deixou aquele likezão pra me deixar bem feliz? Se inscreve aqui no canal, a gente fala sobre a vida na Alemanha, mostra o meu dia a dia com a minha família e muito mais. Até a próxima, tchau!